Se você procura um perfume elegante, sedutor para homem VIP, você tem que conhecer o perfume Hazard Gold da Tera Cosméticos. Já conhece a fragrância? Se não conhece, vem comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar um perfumaço. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago para você um perfume para quem procura um perfume para homens elegantes, sedutores, homens VIP. Se você é esse tipo de homem, você precisa conhecer o perfume Hazard Gold da Tera Cosméticos. Uma fragrância que foi lançada em comemoração aos 10 anos da Tera. Só que aqui nós não temos uma fragrância que é contra-tipo do Armani Cold, como o Hazard. Vou explicar mais ou menos para vocês. Como Hazard é para Armani Cold, Hazard Gold não é para Armani Cold e não é para Hazard. Esse aqui é um perfume inspirado no Hazard, mas com um toquezinho da Tera Cosméticos. Já o contra-tipo Hazard, ele é um perfume que é praticamente uma cópia do Armani Cold. Vocês entenderam? Agora, vamos falar de perfumaço, gente? Quem é que não gosta de um belo de um perfume? E esse daqui não é diferente. Hazard Gold é aquele perfume que você vai borrifar na sua pele e vai falar Nossa, que perfumaço! Bom, vou mostrar a caixinha para vocês. Essa caixinha branquinha da Tera Cosméticos. E quero mostrar um detalhe muito importante. Deem uma olhada aqui nessa etiqueta da Anvisa. Essa etiqueta quer dizer o quê? Que é uma empresa legalizada e tem permissão para trabalhar com perfumaria. Selo da Anvisa é garantia de empresa legalizada e perfumes de altíssima qualidade. Bom, vocês já sabem que a caixinha da Tera, o perfume, vem aqui dentro. Essa daqui é uma caixa que vem um frasco de 50 ml. Estão vendo? Hazard. E aqui está o frasco. Como vocês podem ver, nós temos essa plaquinha dourada. Hazard masculino, que agora vem escrito aqui masculino. Estão vendo? E essa daqui é uma fragrância que é uma releitura do Hazard. Bom, o borrifador, os borrifadores da Tera, eu particularmente adoro. Mas esse perfume, meu amigo, minha amiga, é um tiro de fragrância. Que delícia de fragrância. Nossa! Espetacular! Que perfumaço! Preciso de um perfumaço? Esse perfume aqui, logo na sua saída, você terá aqui uma nuance canforada, mentolada, de folhas de menta. Que traz um frescor gélido, delicioso essa fragrância. Ainda temos aqui notas cítricas, como o limão siciliano, que traz um toque cítrico, mas com leve dulçor. A nota de bergamota, que é um floral cítrico muito presente em fragrâncias. Mundo afora, a bergamota sempre está presente. Por quê? É um floral cítrico que ela é bem trabalhada e compõe também a parte floral das fragrâncias. Quando nós temos notas de jasmin, por exemplo, e outras notas florais. Por isso nós vemos tanta bergamota nas fragrâncias. Além disso, nós temos a nota de grapefruit, a toranja. Que traz aquela nuance cítrica, frutada, suculenta. A saída dessa fragrância, ela é cítrica, fresca, mentolada, mas com certo toque adocicado. E na sua evolução, nós temos aqui florais. O jasmin, o jasmin trazendo aquela nuance floral, calma, suave, muito agradável. E também temos a nota de gerânio. Na saída, nós temos essa nuance bem fresca, mentolada, da folha de menta. E o gerânio traz uma certa picância a essa fragrância, mas também com nuances canforadas. Mantendo esse frescor que nós já tivemos inicialmente. E aqui nós já temos a nota de cedro. Nós temos uma nota amadeirada seca, densa, intensa e começa a trazer um pouco mais de profundidade ao perfume. E você começa a perceber que o perfume vai ficando um pouco mais resinoso. Um pouco mais ambarado. A nota de âmbar. Ela está bem presente aqui com um doçor gourmand de baunilha. Com isso você tem uma fragrância que abre cítrica, fresca, revigorante. Com uma nuance floral, que caminha para o lado um pouco mais amadeirado, mas vai ficando um pouco mais aquecido com esse âmbar. E um toque adocicado oriental de baunilha. É maravilhoso, gente. Esse perfume aqui é um perfume literalmente espetacular. É utilizar e receber elogios. Essa fragrância, por ser uma releitura, é uma criação da Terra Cosméticos. Assim como nós temos o Lussac, nós temos também o Hazard Gold. Que ele traz ali o DNA do Hazard, mas com toques mais... Aquela incrementada, uma nota diferenciada, que dá uma potência maior à fragrância. Traz um pouco mais de sofisticação, mas que você ficará com a lembrança do Hazard. Com isso vai te remeter à Armani Gold. Quem gosta de Armani Gold, gosta de Hazard. Quem gosta de Hazard muito, que possivelmente vai se apaixonar por Hazard Gold. E a performance? Você deve estar se perguntando, pô, ele não fala da performance. A performance dessa fragrância, gente, não é brincadeira não. Eu já utilizei bastante, como vocês podem ver aqui. Vou até virar a parte de trás aqui. Vejam só. Eu já utilizei até que uma boa quantidade. E o que eu posso dizer para vocês, que a performance é incrível. Ele projeta na primeira hora e meia e deixa um certo rastro. Não um rastro absurdo, mas ele deixa um rastro sim com uma hora perfumado de uns 30 a 40 centímetros, aproximadamente ao seu redor, e a fixação ultrapassa as 7 horas na minha pele. Todas as vezes que eu utilizei, 7 horas de fixação, esse perfume chega tranquilamente. Depois ele cai, vai ficando mais apagadinho, mas até as 7 horas, se você chegar próximo à sua pele, você vai sentir o perfume Hazard Gold. Mas é aquele perfume realmente elegante, sofisticado. Mas ele tem um toque de... Versatilidade, ele chega a ser um pouco despojado. Você não precisa estar com terno e gravata para utilizar, que cai muito bem. Mas você pode estar com um esporte fino. Você pode estar utilizando uma camisa polo, uma bermuda, um tênis mais elegante. Você pode estar usando camisa polo e calça jeans. Mas não pede somente um terno e gravata, de repente um blazer, uma camisa social, mas que também cai perfeitamente. Se você trabalha em escritório, esse perfume aqui é maravilhoso. Se você trabalha em banco, em ambiente climatizado, perfeito. Há um perfume que eu posso utilizar no calor, Bruno? Dos anos borrifadas, meu camarada. Tu vai ser muito feliz, porque o perfume é bom, mas é bom demais. Precisa de um perfumaço? Hazard Gold da Tera Cosméticos é a minha dica de perfume para você. Se você gosta de perfumes da Tera Cosméticos, deixe aqui nos comentários qual perfume da Tera que você mais gosta. E depois a gente vai bater um papinho. Tá certo? Conta com a sua inscrição, com o seu like, compartilha esse vídeo. E não deixe de assistir esse vídeo aqui da Tera Cosméticos, que é um espetáculo. Tá bom? Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.